A Federação Futebol Timor-Leste, Serviço Hamuto com a Associação Futebol Município Viqueque, foi formação da árbitro na Rua Nurecim Lima, onde prepara-se para a competição e o futuro. A Federação Futebol Timor-Leste, Serviço Hamuto com a Associação Futebol Município Viqueque, a Federação Futebol Timor-Leste, Serviço Hamuto com a Associação Futebol Município Viqueque, Serviço Hamuto com a Associação Futebol Município Viqueque, Serviço Hamuto com a Associação Futebol Município Viqueque, Serviço Hamar e Arbitrores Eventimientes com a Associação Futebol Município Viqueque, Serviço Hamuto com a Associação Futebol Município Viqueque, Serviço Hamuto com a Associação Futebol Município Viqueque, Serviço Hamuto com o uhro vôo nacionariamente Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou entrar na escola e eu vou entrar, por exemplo, em São Dado e em Caracara, pequenas novas em Seriana, para eu faça o jogo. Eu sou a dirige o jogo em uma escola. A árbitro Ruanolores em Lima não foi formação, não escolheu se cada posto representa em Manaim Lima. Além de retomação de juiz e teoria, a árbitro Ruanuri Sindimanemos a lau pratica diretamente e a campo. O seu município de Viqueque, Bajilo Nascimento, reportagem desportiva.